Meu amor, minha vinda! Vamos de skincare, tá? Hoje não ia fazer um vídeo da Avon não, porque a gente foi combinado no Instagram e aqui no canal também, nas comunidades, que de final de semana no nosso mês das marcas, final de semana vai sair vídeos aleatórios, ou até pode repetir marca também, dependendo do que vocês querem ver aqui, tudo depende de vocês completamente. Mas, como vocês me pediram muito, Sully, essa semana não pode faltar a rotina com a Avon, e não podia mesmo, né, gente? Então, hoje eu vou fazer uma rotina aqui com produtinhos da Clear Skin, tá? Usando o Clear Skin, é uma linha voltada pra uma pele mais oleosa, né? Uma pele acneica, uma pele fácil de estourar espinhas, áquiles, enfim. Como vocês me pediram muito, cá estou! Já deixa o likezão em chegar aos maravilhosos, esse like aqui, ó, brilhoso do amor, se inscreve no canal se você gosta da Avon. Temos aqui vários vídeos da Dona Avon, vários, vários vídeos que você possa imaginar, temos aqui a playlist, é só você seguir assistindo, tá bom? E vamos começar aqui a nossa rotina. Bom, a rotina que nós vamos fazer é uma rotina dia, mas que também dá pra fazer à noite, tá? Porque a Clear Skin, ela não tem produtos dia e produtos noite, não. Quando uma pele voltada mais pra adolescente, dá espinha, acne e adolescentes. Embora dá na gente também, né? As veacas também, não sei por causa de quê, tá nascendo espinha uma hora dessa, mas tudo bem. Então, não tem linha dia e linha noite. Então, o que eu for fazer aqui pra vocês, vocês podem fazer tanto de dia quanto à noite, usando os mesmos produtos. Ok? Vamos começar, então, lavando o rosto. Eu tô aqui com uma bacia de água, eu vou umedecer meu rosto, tirar esse anel aqui. Eu vou umedecer ele todinho, porque eu não tô no meu banheiro. Aliás, o banheiro aqui no apartamento não dá pra fazer rotinas, igual eu fazia lá na outra casa. Ele é bem... não tem onde apoiar as coisas. Até eu comprar o meu, que eu já comprei, dá pra chegar a minha rig light com pedestal? Aí dá. Ó, molhei bem assim. E vou vir com sabonete de limpeza facial da Clear Skin, que eu adoro. Junto com minha patinha fofa, que eu amo lavar o rosto com ela, ó. Esse sabonete tem umas partículas que eu adoro. Eu acho que hoje em dia vem menos partículas, antigamente vinha mais. Mas ele vem com partículas, ó. Coloquei esse tantinho e vou estar aqui, ó. Com cuidado, lavando o rosto. A minha pele, ela é uma pele oleosa. Deixa eu aumentar a luz. Ela é uma pele oleosa, ela é uma pele que pega fácil espinha. Principalmente no meu caso, que eu tenho cisto no ovário. Então, vira e mexe, aparece espinhas. Ó. Lavando bem assim. Os cantinhos aqui do nariz. Fazendo uma mensagem, né? Eu tinha aquele alfa da avó, mas ele parou de funcionar, gente. Depois de uns seis meses usando, ele parou. Não funciona mais, sentei de tudo. Meu marido desmontou ele todinho pra tentar ver o que tava acontecendo. E não dava mais pra trocar, porque a garantia é de três meses. Então, tinha perdido. Aí eu desisti, não compro mais. Eu compro esses daqui, ó. Que também tem aí as cerdinhas, também de silicone. É macio. E não quebra, né? Ó. Pronto. Agora eu vou lá enxaguar, tá? Já dei uma massagem boa aqui na minha pele. Vou lá enxaguar e já volto. Pronto, amores. Ó, enxaguei e vim com a pele úmida. Esse abonejo, ele faz bastante espuma, tá, gente? Não fez tanto aqui, porque eu só umedeci. Mas quando a gente coloca água, água, bastante água, ele faz uma espuminha até boa. Ó, esfoliante também da Clear Skin, que eu amo. Sou apaixonada. Ele contém aí status de amoméries e eucalipto. Aliás, todos eles. Ó, o sabonete também. E eu vou usar, então, agora o esfoliante. Ó, elimina a sujeira dos poros obstruído através de uma limpeza profunda da pele com sabonete e esfoliante. Esse daqui é um sabonete e esfoliante, né? Ajuda a eliminar as impurezas, oleosidade excessiva e células mortas. Deixando a pele macia, limpa e saudável. Eu amo esse esfoliante, gente. Pra mim, é um dos melhores esfoliantes que eu já tenho, que eu já usei. Ó, eu peguei esse tanto aqui. Porque ele, além de deixar a pele bem gostosinha, dá pra vocês verem. Tem bastante partículas, ó. Mas com carinho, porque ele tem bastante partículas. Eu gosto da sensação que ele dá na pele. Essa sensação de eucalipto mesmo, aquela coisa geladinha. Eu adoro, ó. Aqui no nariz. Muito gostoso. Olha, tá começando a ficar gelado. Mas eu gosto. Tem gente que fala sobre como é que você consegue usar esse esfoliante. Gente, é tão gostoso ele. Nossa, eu adoro. Acho que já perdi as contas de quantos desse daqui eu já usei. Sério. Então, nariz. Bastante movimentos circulares. Tudo. E vamos também enxaguar esse daqui. Tirando todo. Tirando todo. Esfoliante. Todo o sabonete esfoliante, né? Da pele. Geralmente, quando eu faço isso no chuveiro, gente, eu passo tudo aqui em mim também, ó. Pescoço, colo. Mas como eu tô fazendo aqui, não tô no meu chuveiro, não tô na minha pia. Eu tô fazendo só no rosto mesmo. Mas quando eu tô no chuveiro, minha filha, eu só não passo no corpo todo, não sei nem por causa de quê. Porque eu passo no pescoço e também passo no colo. Ó. Vou lá enxaguar, então, essa esfoliação e já volto também. Pronto, mores. Vamos secar o rosto agora, ó. Acabei de tirar o esfoliante. E vamos para a parte da nossa máscara facial. Hoje vamos usar a gelatinosa da Clear Skin. Olha como a pele já fica boa, ó. A pele já fica boa, assim, ó. Só com sabonete, com esfoliante, a pele já fica boa. Vamos para a nossa máscara. Vou usar essa daqui que eu adoro, vocês sabem. Que é a gelatinosa, ó. Máscara facial refrescante, textura gelatinosa. Formulada com micro bolhas de oxigênio. A máscara facial refrescante, textura gelatinosa, ajuda a remover e a prevenir o surgimento de novas espinhas. Com uma textura exclusiva, refresca em contato com a pele e limpa profundamente os poros. Modo de uso. Aplique uma camada fina no rosto, exagir por 15 minutos e, em seguida, enxague bem com água morna. No caso aqui, fala para enxaguar bem com água morna. Inclusive, é uma coisa que eu queria conversar com vocês. Esses dias eu coloquei aqui no canal de rotina facial e uma linda comentou Sully, não pode usar água quente na pele. Gente, pelo amor de Deus, não passam água quente na pele. Gente, realmente, água quente não é bom nem para o cabelo. Não é bom para a pele do rosto, não é bom para a pele do corpo, não é bom nem para o cabelo. Então, quando eu digo para vocês lavar o rosto no chuveiro, óbvio que é com água morna. Aí eu falei para ela, não, água morna pode sim. O que não pode é água quente. Não pode ir para nada. O certo seria a gente tomar banho na água morna. Nunca na água fervendo. Então, assim, fica a dica aí. O máximo que você pode usar é uma água morna. Entendeu? Morna, nunca quente. Mas morna pode. E nesse rótulo está falando para lavar o rosto depois com água morna. Por quê? Porque é uma textura que deixa a pele geladinha. Igual esse esfoliante que eu usei agora, ele também. Deixa a pele bem, bem, bem gelada por conta do eucalipto. Eu lavei o rosto com água fria. Aí dá aquele choque, naquele geladão. Eu gosto, mas a gente que não gosta. Então, você pode sim estar enxaguando com uma água morna. Que você não vai sentir esse choque, né? Por isso que pede. Porque ele dá, assim, um gelinho na pele. Então, é aquilo. Água quente não é bom para nada. Nem para o corpo, nem para o cabelo. Muito menos para o rosto, que a pele é mais sensível. Tá bom? Mas água morna, pode sim. Eu vou aqui colocar, então, a máscara. Vou pegar da tampinha mesmo, ó, esse tanto. E vou espalhar no rosto todo. É uma camada fina, que eles falam. Dá para o rosto inteiro. Ó. Uma camadinha. Ele também dá uma ardidinha na pele, sabe? Ele dá uma ardênciazinha por conta desse gelado, né? Que ele fala que ele dá uma refrescância aí na pele. Dá mesmo. Dá uma pequena ardidinha. Mas essa máscara é maravilhosa. É maravilhosa. Top. Isso aqui é um pincel língua de gato normal, tá, gente? Eu não gosto muito de pincel língua de gato para passar base. Mas para aplicar máscara facial, assim, eu amo. Ó. Desse jeito. E vou deixar aí o tempinho que eles pedem. Dez a quinze minutos. E vou enxaguar, tá? Ó. A camada fina. Deu para o rosto todo. Ó. Nem peguei todo da tampa. Ficou um monte aqui na tampa. Mas só aquela camadinha já deu para o rosto inteiro. E, cara, já está começando a dar aquela ardidinha lá, que você sabe. Quem conhece essa máscara aqui vai poder comentar aí embaixo. Que ele dá uma pinicadinha, sabe? Mas eu gosto, gente. Não me incomoda, tá? E o resultado depois é maravilhoso. É para ele ficar muito boa real. Muito macia. Bom, vou ficar com ele. Já, já eu volto, tá bom? Voltei aqui para mostrar que ela já secou. Ó. Acabou de secar, mas não deu nem cinco minutos. Não deu. Acho que deu uns três minutos. Ela já estava assim. E eu vou lá enxaguar ela e já volto. Quando a gente enxaga, a gente sente uma... Tipo uma gosminha, assim, sabe? Ela é muito fácil de remover, graças a Deus. Porque eu detesto máscara que demora vida para sair da pele. Essa não. Ela vira tipo uma gelatina mesmo. E rapidinho ela enxagua. Então, eu gosto dela. Ó, tá bem seco. Vou lá enxaguar e já volto. Pronto, uma hora já tirei, ó. Agora eu vou enxugar o rosto. Sempre com uma toalhinha limpa, tá, amigas? Sempre com toalhinha limpa. Enxuguei bem. Olha só como é que ficou a pele. Tá muito boa, gente. Muito refrescante, sabe? Macia, geladinha. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos tonificar essa pele aqui. Vou usar também o tônico da Clear Skin, ó. Esse aqui tá cheião ainda. Eu comprei esses dias. E vou aí aplicar no rosto todo, tá? Eu também gosto muito dele. Essa linha da Clear Skin é uma linha muito antiga, né? Então faz muito tempo que tem esse Clear Skin. Eu só acho que ele contém álcool. E aí eu fico meio assim de usar ele às vezes. Porque a gente sente nitidamente o álcool. Mas se ele tá tanto tempo na revista, gente, é porque não faz mal, né? Ó, aplicando assim o tônico. Eu também gosto muito daquela água micelar da Clear Skin, sabe? Aquela água micelar que acabou a minha. Acabou. Então eu não... Por isso que eu não trouxe ela. Mas eu já comprei outra. Ó. Apliquei bem o tônico. Ele também deixa a pele bem geladinha. Por conta desse álcool, né? Porque ele contém álcool. Não tá ardendo meu olho, não. Tipo, tônico com álcool a gente passa aqui e arde o olho, né? Ele não arde meu olho, não. Mas a gente sente sim o álcool. É, quando a gente coloca na pele assim, ó. A gente sente. E aqui ainda fala que ele é inflamável, ó. Inflamável. Mantenha longe do calor ou chama. Tem álcool. Pronto. Fizemos isso. Ai, que delícia, gente. É uma sensação muito boa, cara. Olha. Vou colocar um creme aqui na área dos olhos. Mas não é da Clear Skin. Porque ainda a dona Clear Skin não lançou nenhum creme para a área dos olhos. Eu queria muito que a avó lançasse da linha Clear Skin um creminho, um gel, que seja, sei lá. Para a área dos olhos. Mas enquanto não chega, eu tô testando esse daqui, ó. Aquele da Renew Clinical, que a Cintia me enviou esses dias. Vocês lembram? Desde aquele dia eu não parei mais de usar. E eu confesso que eu tô amando demais esse creminho aqui para todos os olhos, ó. Eu tô usando ele de manhã e à noite, tá? Pode usar de manhã e à noite. Ele é aquele creme de tratamento cosméticos para olheira com precisão. Vocês estão falando pra mim sempre lá no Instagram que ele saiu de linha, né? A Avon tirou ele. É uma pena, gente. Mas se você souber de alguma lojinha que vende avô, ela sempre tem esses produtinhos, assim, que saem de linha. Ela sempre tem a pronta entrega, né? Ó, aplico. Eu levo até pra cá, ó, porque aqui também tem um... É... Que isso, gente? Também tem um pé de galinha nessa parte. Espalho tudo embaixo e em cima também. Batidinhas. E agora, por último, vamos com o creme hidratante, também da Clear Skin, ó. Esse daqui é aquele... Controle de brilho e poros. Não oleoso, creme facial matificante, com extrato também de mameles e eucalipto, ó. Este creme matificante ajuda a eliminar as imperfeições causadas pela acne. Pela acne, deixando a pele com aparência livre de brilho durante o dia todo. Contém ácido salicílico para ajudar a reduzir e prevenir os surgimentos de novas marcas. Com o fator 15, ajuda a proteger a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios UVA e UVB. Eu gosto desse creme, gente. Não acho ele tão melequento, não. Tem um pessoal que falou que não gosto, que ele deixa a pele oleosa. A minha, não. Eu gosto dele. Ó. Vou espalhando por tudo. Descoço. Ó, já tá seco, gente. A pele já fica seca. Ó, eu passei. Minha pele já tá sequinha. Que delícia. Meu Deus, é cheiroso. Cheirinho gostosinho. Pronto. Ó. Não fica brilhoso, não fica grudento. Eu gosto desse creme. Achei ele muito gostoso. Não me deu espinha. Eu uso ele há bastante tempo. Não me dá espinha. Eu adoro. Vamos passar um balme nessa boca. Deixa eu achar aqui meu balme que eu tô usando muito. Esse, ó, de canela. E vocês me indicaram muito também o de morango. Eu tive um dos comentários no último vídeo. Pra eu comprar o de morango que eu iria gostar. Tô ansiosa. Vou pedir. Pronto, amiga. Fizemos a nossa rotina hoje com produtos da Clear Skin. O único produto que não era da Clear Skin foi o de olhos, né? Foi o que passou na olheira, ó. Mas todos os restantes foi tudo da Clear Skin. Uma linha muito antiga na Avon. Então todo mundo já usou esse daqui. Influencente, adulto, velhos. Todo mundo já usou esse daqui. Eu tenho certeza porque ele é uma linha realmente muito da boa. Que eu indico muito pra vocês que tem pele oleosa, pele acneica. Muito do bom essa linha aqui. Se gostaram do vídeo, minha vida, deixa o like cheiroso do amor. Se inscreve no canal, como eu já disse. Olha no Instagram também pra gente conversar por lá, amiga. Vai lá. A gente conversa bastante no direct, tá? Converte, responde todo mundo. E é isso. Beijo no coração de vocês. A gente se encontra na manhã, segunda-feira. Amanhã serão juntas de novo, minha vida, com uma nova marca, tá? Agora nós vamos com uma nova marca essa semana. Qual marca será? Te espero, amiga. Beijo e até lá.